E aí pavô, tudo beleza? Dinha aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, gurizada Tô aqui com o Lulu na Xbox, com o protagonista de Shonen também E desculpe minha ausência aí Mas, gurizada, é importante Vai ter algumas surpresas aqui no canal Inclusive, muito obrigado a todos os membros Já dá um spoiler aqui, foda-se, vai ter um sorteio também E eu tô Produzindo coisas legais É, né, cara É, eu sou extremamente exigente, então Vou sortear alguns Protótipos Ai, ai, ai Mas, enfim, cara, é da hora Mas, surpresinhas tão vindo Essas coisas tomam bastante tempo Eu tô bem, bem, bem atarefado Em contexto de vida Complicado, vida adulto Mas, né, assim Vamos que vamos, não vou spoiler mais nada Respeito e conteúdo, era pra mim Tá focado fazendo vídeo pra vocês nesse contexto De tempo, eu acabei gastando esse tempo Em outras coisas, porque vai vir mais surpresinhas pra vocês Mas, é Temporário Esse, não, não é bem temporário Cara, eu não sei como é que eu vou fazer Mas eu vou organizar, tá? O Grisado, então, muito obrigado A todos os membros, novamente O Rodrigo, o Richard Aqua O Guilherme Laya O Zef O Luz O Gif O Isaac O Walter O Celso O The Destroy E, mano Muito obrigado a todos Que também já foram membros E, Grisado, é o seguinte A gente vai fazer Nesse vídeo aqui Falar sobre a Raiden, na verdade Grisado, tá rolando uma Raiden Aqui do Bardock E ela é até dia 27, tá? Aqui na taba de evento Aqui na taba de evento Aqui no evento Da Raiden Dos assaltos Tá dizendo que ela vai Até dia 28 E, cara, assim Não confio muito, tá? Então, mascarado aqui Normalmente Normalmente Deixa eu só olhar pra minha tela Com bovinho Rapidinho Eu vou dar uma danzinha No gaiujinha É... Normalmente Essas Raids Dão uma premiação Essa aqui vai dar Várias Então Recomendo muito fazer Detalhe Você tem que fazer 100 mil pontos de dano Nessa Raid E é dano A tua pontuação é dano, cara Quanto mais dano tu fizer Mais pontos tu ganha, tá? Talvez eu abra a live Detalhe, não sei Talvez Pra fazer essa Raid aí Beleza? Grisado, é o seguinte É... É... Daí que eu chutava Ah, sim Parte de pontuação Você vê no quadro de missão É... No quadro de... De anúncios Perto das missões paralelas Entre os dois, na verdade Vamos lá Ah... Cara, muitos dias Sem fazer vídeo Eu fico todo bugadinho Mas... Pessoal, seguinte Sobre premiação Eu não vou nem falar Pontuação Porque, na moral Vocês vão ter que fazer Até 100 mil pontos Porque tem premiação E 100 mil pontos Mas a primeira leva De premiação Ah, sim Você só ganha os prêmios Tendo feito os pontos E quando o evento Acabar Tá? Então, quando o evento Acaba Se você fez a pontuação Você recebe por correio Tá? É... Apelido Danice Vamos lá Tem uma super alma Do Mira Que ele quer que alguém Satisfaça ele Metal cooler Atrás de Na parte superior E inferior E o chapéu de papai noel Na primeira leva De premiação Já na segunda leva De pontos A gente tem Super alma do Goku Super Saiyan 4 É... Vamos chamar De uma batalha Super final Cara, se for a que eu tô pensando É muito babaca Essa super alma E por favor Pegue Porque quando a gente For fazer live Eu gostaria de todo mundo Equipar isso daí Isso é pra ver a zorra Que vira a missão Cara É... Tem uma super alma Do Gohan jovem Por aqui Um sonoro O sonoro Os... Eu já acho Ok Câmera enfeitiçada Com sucesso de novo Ah... Fantasia do papai noel Parte inferior Também na próxima leva De premiação A gente tem Nome de rua Uhra! Não sei pra que Traje térmico Do metal cooler Mão e sapato Temos... Térmico Era pra ser metálico Mas tudo bem Ilustração 245 Fantasia do papai noel Mãos Ah... Temos nome de rua Original Apelidinho né É... Super alma da toa O renascimento Do reino dos demônios Está chegando Está próxima É aquela que dá Dois barril de quila E tal É... Temos uma super alma Do mira de novo Ah... Vou usar sua energia Tem também Mais um pedaço De traje de papai noel Que é os sapatos Nós 100 mil pontos A gente tem a super alma Do Goku Vamos começar o segundo round E a parte de cima Do traje do papai noel Agora vamos desembaralhar Toda essa zorra de prêmios Porque o sequencial assim Ficou horrível A gente tem o traje do metal cooler Que é da raid Do bardock A gente tem O traje Do papai noel Que o santa Eles colocaram aqui Porque sim E a gente tem Algumas super almas As super almas Sendo elas É... Do mira Goku super saiyan 4 Gohan jovem Mira Toa E... Goku Também Tá Então a gente tem Basicamente 7 8 Mano É bastante coisa Numa raid só Recomendo fazer 100 mil pontos Também não é tão difícil Entre aspas Bardock costuma ser Xarope Não fiz essa raid Ainda Talvez eu abra Ela em live No playstation E no xbox Pra gente fazer Online ali Porque tipo Pra mim Meio tanto faz Pra ser online O pessoal Pergunta se quer Eu digo sim E fechou Mas tem gente Que tem dificuldade Pra conseguir grupo Então dá pra gente Fazer junto Eu tento Pelo menos Tá E a gente vê O que que dá Nesse quesito Bom Sobre o evento Por enquanto É isso Tá É só fazer a premiação Eu aviso ali na Aqui no youtube mesmo Tipo Se vai rolar ou não A live aqui Mas se rolar É depois das seis Tá pessoal Eu trabalho até as seis horas Então tipo Tem que chegar Primeiro Desenrolar outras coisas Ali Daí Daí fazer Tá É Se der Tá Porque né Tem academia Às oito e pouco Então não sei Mas dá pra fazer Umas duas horinhas ali Trocar ideia com vocês Tá É Vai ter uns outros negócios ali Que eu já espoilei no início do vídeo Umas surpresinhas Que vai rolar Porém no entanto Todavia Isso vai levar mais um tempo Ainda Nem tô com todos os esquemas Na mão Cara Desenvolver essas paradas Não é fácil Tá Então Basicamente Vai levar um dez Pra que eu Execute E deixe tudo Funcionando Nesses quesitos Tá Sobre Sobre Uma coisa que eu gostaria De falar também Nesse vídeo Basicamente Tava Tem gente me cobrando ali Respeito Do trailer Do Sparking Zero Eu tô bem hypado Pra esse jogo Pessoal Então por isso que eu nem Tava mexendo nele Mas eu vou começar sim A fazer vídeo dele Eu nem assisti o trailer Pra vocês terem ideia Depois eu vou fazer É atrasado pra caralho Mas eu vou fazer um Como diz Um Primeiras impressões Um react Alguma coisa do gênero Em cima desse trailer Porque eu não vi E nem deixei Ninguém me dar spoiler Tá Então Basicamente É Eu sei como é que é Mas eu não vi O trailer Cara Mas enfim Gurizada Não mais é isso Não vou delongar mais aqui A gente tem bastante Coisa pra fazer Espero que vocês Se divirtam aí O que tem por enquanto No canal Porque vai levar uns dias Pra eu fazer mais coisas Mas Cara Assim Fica a dica Vai ter uns sorteios Umas paradas legais Aqui No futuro Tá É É Sobre 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 Que mais Que eu preciso Comentar com vocês Ah Meu Deus É Nham Nham Piança Eu vou Ter que organizar Algum negócio Um pouco mais organizado Para o que eu pensei Aqui agora Então eu não vou Spoilar já Nham 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 Eu brincando com a câmera Aqui do bicho Ai ai Que bosta Tá Vou ficando por aqui Então um abração Pra todo mundo Tenham um bom dia geral Se divirtam Se cuidem Juízo Tem um gatinho Batendo na teta O protagonista de Shun Ali Ah Me divirto Mas gurizada Seguinte De uma parada Que era importante Eu falar É muito É muito importante Sério Eu esqueci Dá nada Acontece Pegadinho Mas gosto de fazer Bastante coisa Então pelo menos Estou feliz Que bom Ele não mostra a língua Quando eu mostro a língua Isso é muito louco Mano Uuuuuh Da pra dar azul Ai 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 Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL